Olá meus amores, bom dia! Pessoal, eu queria fazer uma maquiagem para uma mulher acima de 60 anos, de 50 anos, que eu acho que os cosméticos não estão pensando muito na gente não, viu? E nós somos a maioria hoje, brincadeira. Bom, em primeiro lugar eu estou usando um protetor solar e avisando as minhas amigas, minhas seguidoras aí, que eu passo nas mãos também, que a gente vai dirigir, olha, eu levanto sempre para cima, sempre levantando para cima, tirando para baixo, para ver se ajuda também a não ter ruga, né? Que é impossível, né? Nessa idade, eu tenho 63 anos, aqui no pescoço também eu passo. Bom, e na mão. Eu estou usando Epsol, fator 45. Eu estou usando Epsol 45 porque eu acho, eu sempre, porque ele é seco e ele não fica aquela coisa melosa no rosto e o Epsol é muito bom, isso é o seco. Então aqui, gente, eu passo sempre nas mãos, você vai dirigir, vai ficar com a mão no volante, ou em qualquer, a mão sempre queima, né? Então fica aquelas manchas, a minha, a minha já tem mancha, mas eu faço tudo para que não aumente. Bom, então vamos lá. Hoje eu vou estar usando uma base, é um, na verdade, eu, para todo mundo que eu já indiquei, todo mundo gostou. É um, é uma base, assim, para todo dia. Ela, ela deixa a pele mais, assim, eu passo, eu sinto que ela fica mais, é, natural. Não fica aquela coisa carregada. Outro dia eu usei uma, hoje eu vou usar outra. Vou usar outra. Essa aqui é da UNA. Ela, ela, ah, e ela tem, o que eu ia falar, o fator 18 também. Além desse protetor celular que eu estou usando, a base tem fator 18. Essa base aqui, gente, ela é, ela é, eu diria que ela é quase líquida. Assim, bem líquida, vocês vão ver. Então eu dou uma chacoalhadinha aqui. E olha como é que ela é, ó. Ela é líquida, ó. Tá? Então aqui eu vou passar na esponja. Pessoal, se vocês estiverem gostando do meu canal, sigam aí o Diário da Carminha. Eu sou uma vovó, blogueira, para tentando fazer que todas as minhas amigas acima de 60 anos possam também fazer uma maquiagem, possam sair de casa, posso fazer um funcional, pode ir, sabe? Só que é o seguinte, eu tenho que ficar pondo óculos, que realmente, realmente fica difícil o negócio. Ainda sujei meu cabelo aqui. Mas depois a gente limpa. Olha, ela fica uma base, assim, bem, assim, bem leve. Ela não fica aquela coisa, sabe, pesada para o dia. Então, eu, para dar uma retocada melhor, eu vou passar um pouquinho de uma base que eu tenho aqui. Que ela é da Revlon. Depois, o dia que eu usar ela, só ela, eu vou falar bastante dela, tá? Bom, agora eu vou passar o blush. Eu uso o da MAC, tá? Então... Eu espero que vocês estejam gostando do meu canal. Ó, conto com vocês, hein? Ó, tá melhorando. É assim, né? É. É. Eu vou dar uma saída, vou... Eu vou num... Tem uma artesã que faz uns brincos feitos à mão. Ela chama Maí Foster. E tô pensando em ver o trabalho dela. Se eu conseguir, eu vou postar umas fotos dos brincos para vocês. Bom, então, agora nós vamos usar um lápis preto. Esse lápis preto aqui é da Natura. Da Natura não. Perdão, gente. Esse é do Boticário, tá? E nós vamos dar uma apontadinha. Por quê? Eu quebro todas as pontas do meu lápis. Mas já tá aí, ó. Espero que vocês estejam gostando. A blusa. Essa blusa aqui foi uma costureira que fez. Ela chama Helena. Esse brinco aqui é da Copela. A Copela, chama Copela Acessórios. Gente, esse brinco aqui eu tenho... Não tô ganhando pra fazer propaganda, não, viu? Esse brinco aqui eu tenho, olha, há uns 10 anos. Ele é de prata. Eu faço hidroterapia com ele. Eu faço tudo com ele. Viajo, que é um brinco que não precisa ficar mudando. Ele é sensacional. E eles têm um site no Instagram, chama Copela. Nossa, gente. E eles entregam. Eu comprei. Aliás, eu ganhei esse brinco. E entregaram aqui em casa. E aqui, esse é prata e esse é cor prata. Mas tem as pedras. Tem pedra azul. Pedra... Aliás, eu tô precisando de um outro desse, viu? Bom. Olha, eu... Como é de dia, eu não vou ficar fazendo maquiagem muito forte, não. Tá? Porque... Nossa, poxa. Muito, né? Agora, esse lápis aqui. Esse aqui. É da Natura, deixa eu ver. Exatamente. Da aquarela da Natura. Gente, dá uma olhada nesse lápis. Olha que lindo. Bom, então é o seguinte. Eu... Eu... Hoje, a gente não precisa mais ficar passando nada na boca para os batons fixar. Porque os batons, eles já fixam. Mas... Agora, colocando óculos e vamos fazer um contorno. Assim. Quem diz que uma mulher de 60, acima de 60, não pode andar na moda, que não pode se enfeitar, que não pode se maquiar? Eu posso. Você, de 60, de 50, também pode. Agora, eu tô na dúvida. Esse batom... Esse batom... É MAC. Ele é um, assim... Um café. Deixa eu ver. Ele é bem, assim, café. Agora, esse aqui, não sei se vocês já ouviram falar. Acho que já, né? Esse batom aqui, eu compro... Quando eu viajo, eu compro no free shop. Ele chama Bourjois. E é barato. Ele é mais barato que MAC. E é excelente. Bourjois. Bourjois. E eu compro, tem bastante. Esse chama Rose Velvet. Olha. Ele é muito bonito. Então, acho que eu vou com ele. Eu vou de Bourjois. Vamos ver. Ele é cremoso. Esse contorno que eu fiz, tanto dá pra um batom assim, como aquele café, tá? Ah. E aí? Ficou bom? Acho que sim, né? Quebra-se o galho. Ah, gente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Que eu gosto de fazer. Ah, eu tenho essa paleta aqui, ó. De sombras. Olha só. Essa aqui eu ganhei é da Sephora. Não, não. Não é da Sephora, não. Perdão. A Sephora é outra. Essa aqui é de Quem Disse Berenice. Olha só as cores que essa Quem Disse Berenice tem. Tem pincelzinho e tudo. Como eu fiz a pigmentação da minha sobrancelha, mas fiz fio a fio e tô precisando dar uma tingida. Só que como não tingi ainda, que tá, né? Então, a gente pega um pouquinho aqui de disfarça, sabe? E dá uma passadinha aqui pra dar uma escurecidinha aqui, tirar esses cabelos brancos, que é uma tristeza. Deixa eu ver. Vou até puxar aqui, porque aí eu não enxergo. Aqui. Ah. Aí você faz assim, ó. Pra não ficar aquela coisa artificial, tá? E dá uma enganadinha. Tá vendo? Então, aí do outro lado, eu vou dar uma esfumaciadinha. Só de leve os olhos. Eu gosto de usar assim, mais nesse aqui, ó. Meus olhos são pequenos. Eu não sou muito de usar base, é, sombra não, viu? Mas, de vez em quando, pra dar um charme, vou sair com o marido mais tarde. Vou almoçar. Aí, aqui, ó. Bem aqui em cima, ó. Eu até vou deixar aqui em cima aqui agora. Eu gosto de passar um tiquinho escuro. Eu vou lá. Passo um tico escuro aqui, ó. Que bonitinho que vai ficar. Bom, tá aí. Bom, pessoal. Deixa eu ver como é que tá. Com óculos. Tá aí, ó. Eu gostei. Bom, aqui é o seguinte. Hoje. Hoje eu vou mostrar o perfume que eu vou estar usando hoje. Então, aqui agora, nós vamos dar uma penteada no cabelo. Eu já falei que eu não gosto de ficar penteando o cabelo, não, né? É mais assim. Eu gosto de cabelo. É assim. Que você faz isso aqui, assim. Qualquer lugar que eu vá, eu tô ajeitadinha. E hoje, eu vou estar usando o perfume que eu amo. Poeme da Lancome. Gente. Gostaram? Olha, eu quero mandar um beijo para todas as minhas seguidoras. Seja bem-vindo, pessoal, aqui no Diário da Carminha. Vamos estar fazendo umas maquiagens, né? Para mulheres acima de 60, 50 anos. E é um prazer recebê-los aqui no meu canal, tá? Lembrando que eu sou uma vovó de 63 anos. Que resolvi sair do sofá. Não fica vendo televisão, não. Então, eu falei, ah, eu vou pro YouTube. Vou fazer umas receitas, vou mostrar a maquiagem. Ah, gente. Essas pulseiras aqui, ó. São da Vivara, tá? Então, você compra a pulseira. E depois o pessoal vai te dando os verroques. Uma boa, né? Então, eu gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal, se gostarem. Fala para a mamãe, para a titia, para a vovó. Você que é mais jovem, que está me vendo. Olha, fala para a sua mãe, para a sua irmã mais velha, para a sua tia. Que, se quiser, ver umas receitinhas legais. Falando sobre maquiagem, sobre viagens, sobre moda, sobre decoração. Estou aqui falando, tá? Eu sou a Carminha, do Diário da Carminha. Sejam bem-vindos. Então, aqui, agora, nós vamos passar o Poeme. O Poeme é um perfume maravilhoso. Você passa agora e você fica protegida o dia inteiro. Então, o meu Poeme. Quando acaba, sempre alguém me dá. Meu marido, meus filhos me dão. Porque o Poeme, ele é um excelente perfume. E de uma fixação, assim, gente, eu tiro a roupa, o perfume fica. Poeme. Eu indico porque eu uso um atrás do outro. Eu sou fã do Poeme. Tanto é que, olha, eu já estou... Estou pronta para sair. Estou charosa. Porque é uma delícia. Então, o meu marido gosta. Então, tem alguns perfumes que eu tenho aqui em casa que eu não deixo acabar. E vou mostrar mais uns outros aí para vocês. Pessoal, hoje de Poeme, eu gostaria de mandar um beijo para todas as minhas seguidoras. Para todas aquelas que virão. Beijo, 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 beijo. E se gostar, me dê um like. E beijo. Gostaram? E se gostar, me dê um like.